O auditório da escola Dom Bosco ficou lotado. Os estudantes ouviram atentamente a palestra do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, desembargador Edivaldo Moura, que tentou conscientizar os alunos sobre o voto livre e consciente. As mudanças reclamadas pela sociedade passam, passam pelo eleitor. Elas só acontecerão quando o eleitor tiver educação política e elevado nível de consciência crítica. Então somente quando o eleitor escolher bem o seu candidato, nós teremos bons legisladores, bons administradores, ou seja, pessoas comprometidas com os supremos interesses do seu estado e do seu país. Os alunos receberam cartilhas de orientação ao eleitor, flâmulas e outros informativos. O projeto do TRE já tem o cronograma das visitas às escolas públicas e particulares de Teresina. A ideia é tornar a ação permanente, não só em época eleitoral. Essa temática de eleições limpas merece ser tratada em todo o seio da sociedade, tanto nos frequentadores das escolas públicas, como também para aqueles que frequentam as instituições particulares. Então a campanha se intensifica mais nesse momento pré-eleitoral, mas ela tem caráter permanente. A gente está com o cronograma de visitas às escolas e às universidades já com datas fixas, mas nada impede que alguma entidade que tenha interesse nos procure no tribunal, lá na presidência do tribunal, para que a gente tente encaixar uma data que seria mais viável para levar essas ações para a instituição.